Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Só precisamos fazer a nossa parte, ok? Bora lá! Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Até parece estar perdido Sem saber pra onde ir Coração está ferido Não consegue mais seguir Você está cansado Se sentindo derrotado Se arrastando pelo chão Tentou de tudo nesta vida Mas não encontrou saída Só gerou desilusão Mas em nome do amor Jesus Cristo salvador Ele é a solução Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Se aprovação está muito grande Não precisa procurar Se a joelha aos pés de Cristo Ele vai te levantar Passa com o povo de Deus Passa com o povo, Paulo e Silas Mesmo preso por cadeias Louvaram a Jeová Seu louvor chegou ao trono E um grande terremoto Seu louvor chegou ao trono E um grande terremoto Deus matou pra nos libertar Então fica de pé Jesus de Nazaré Ele vai te levantar Tem solução? Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Tem solução? Tem solução? Tem solução? Tem solução? Tem saída? Tem jeito? Tem jeito? Tem solução? Tem saúde? Tem solução?